Cinco celulares e mais 20 estoques foram apreendidos durante uma revista no Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, a revista no Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174 durou a manhã inteira dessa quinta-feira. A ação envolveu 185 homens, policiais militares do Comando de Policiamento Especializado, servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e agentes da empresa que administra o presídio. Foram apreendidos 28 estoques, uma espécie de arma caseira feita com ferro e cinco celulares. De acordo com a CEAP, a ideia de realizar a revista é para impedir a entrada de objetos proibidos e assim evitar possíveis fugas nas unidades prisionais. Só no CDPM, essa já foi a quarta revista. Nas outras unidades deste ano, foram cerca de 20. Isso faz parte do planejamento, do gerenciamento de crise no sistema prisional, desde as rebeliões nos presídios de Manaus no início do ano. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E depois da operação da Polícia Federal, que investiga fraudes na comercialização de carnes em todo o país, a venda do produto nos açougues e feiras da capital caiu 50%. E para não amargar ainda mais prejuízos, foi preciso baixar o preço. Do filé a carne com osso, todo mundo gosta. O amazonense, então, é seletista. Gosta de olhar, pegar, escolher bem antes de comprar. A gente está vendo o produto, não é embalado. Eu só compro aqui com ele mesmo. A gente se preocupa com essas coisas que estão acontecendo, que a gente está vendo, essas filmagens aí. Sempre é carne de qualidade. A gente atendemos o maior público de Manaus. Eles são sempre acostumados a comprar com a gente devido à nossa comunicação com eles e à qualidade da carne, que é de primeira qualidade. É, mas a operação carne fraca da Polícia Federal tem impactado a venda da carne aqui na capital. Só este mês, a vigilância sanitária já recolheu mais de meia tonelada do produto para análise. A operação da Polícia Federal, que investiga fraude na carne, impactou também nas principais feiras e açougues aqui na capital, onde as vendas chegaram a cair até 50%. Porque nós estamos abastecidos de carne nas frisas. E eles lá, o patrão lá, que fornece para nós, também estão abastecidos nos frigoríficos. Caiu muita venda, caiu acho que 50%. E olha que a carne, que chega nas feiras e açougues, passa por um procedimento criterioso de higiene e fiscalização. Tudo tem inspeção da saúde, inspeção de várias outras coisas. Para poder chegar aqui na feira Manaus Mandela e outra, não pega nenhum tipo de química, nenhum tipo de química. Ela não vem sacada, ela não fica dentro de saco, porque a carne, quando ela vai para o saco, para poder segurar aquele sangue que escorre da própria carne, ela tem que ter bastante química. Mas se as vendas caíram, as promoções aumentaram. Inclusive das carnes nobres, como patinho, maminha, chão de dentro e picanha. Olha, por exemplo, a carne de bife, ela estava 20 reais, que nós vendemos aqui de 20 reais. Então, nós tivemos que abaixar para 18. Carne para cozido, higuisado, o preço da higuisado é 12, nós estamos baixando para 10. Para os especialistas da economia, a queda na venda da carne tem um impacto positivo e outro negativo. Para o consumidor, querendo ou não, teve um impacto positivo nos preços. Como a gente acabou tendo um impacto nas exportações, ou seja, essas grandes empresas deixaram de exportar, acabou sobrando muita carne no mercado interno. Como sobrou muita carne no mercado interno, o consumidor, obviamente, vai ser beneficiado, porque o preço tende a cair. Para a economia, é um resultado muito ruim, obviamente. A gente sabe que a gente é um país exportador de commodities agrícolas, né? E a carne não deixa de ser uma delas. E o preço caindo, aí a gente sabe que tem um impacto muito negativo para as empresas, principalmente muitos prejuízos acumulados. O que o amazonense não gosta mesmo é de ficar sem carne. Depois do intervalo, as equipes de Brasília e Flamengo desembarcam em Manaus. As equipes jogam sábado pelo novo Basquete Brasil, é já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.